O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, abriu hoje inscrições para o vestibular. São oferecidas 110 vagas em seis cursos de engenharia. Podem se inscrever pessoas nascidas no Brasil com no máximo 23 anos de idade. A taxa custa 140 reais. O prazo termina dia 15 de setembro. As provas serão de 13 a 16 de dezembro. As inscrições são feitas no site vestibular.ita.br. Reta final para o Dia dos Pais, que é comemorado aí no próximo domingo. Em tempos de crise, o comércio aposta nas promoções para alavancar as vendas. Todo mundo quer agradar o pai, mas em tempos de crise, a busca pelas liquidações é inevitável. Ainda mais para a Amanda, que também vai comprar um presente para o marido. É importante economizar, né? Hoje a gente precisa pensar em comprar algo útil, algo que tenha qualidade, mas que também tenha um preço razoável para a gente poder manter as contas equilibradas. Os comerciantes sabem bem que o dinheiro está curto. Não é à toa que as promoções estão por todo o centro de São José dos Campos. Tudo para agradar os consumidores. Nesta loja de calçados, quem compra um par de sapatos mais um cinto, leva um pacote de meias. Aí vale a lábia do vendedor na hora de convencer a clientela. A gente tem que procurar economizar, sim, porque a coisa está feia, né? Então a gente vai pelo mais barato mesmo. Com a oferta, a expectativa é aumentar as vendas em 6%, em comparação com o último dia dos pais. A meta baixa se deve à crise econômica, mas se for alcançada, não vai faltar comemoração. Para esse tempo de crise econômica, está de bom tamanho. Porque o mês passado a gente atingiu já 4% de crescimento. Agora 6% para o dia dos pais está perfeito. Não ficando negativo é o que importa. Tantas promoções são resultado de uma pesquisa nada animadora divulgada pela ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. De acordo com o órgão, mais de 2 terços dos lojistas da cidade esperam que as vendas do Dia dos Pais neste ano sejam iguais ou até piores do que as de 2015. Pode ser que agora, a gente entrando na reta final do Dia dos Pais, haja uma benigna guerra e todos eles, cada um fazendo melhor oferta, a venda melhor oferta, vai haver melhor procura, maior consumo. E aí pode reverter, pelo menos parcialmente, esse quadro tão desanimador. Nos shoppings, os empresários também buscam alternativas para se desviarem da crise. Nesta loja de perfumes e cosméticos, o diferencial é que os produtos femininos também estão em promoção, com desconto de 20%. Busca o presente do pai e acaba levando um presente para ela também, né? Sai todo mundo bem cheiroso, perfumado e feliz, né? E assim, os consumidores dão um jeitinho de comprar mais, tentando gastar menos. Às vezes, aquele produto que está em promoção não é o que te interessa, mas outros você normalmente consegue negociar. Passa a ser um chamativo. E além das promoções da agenda, o jogo Pokémon GO, recém-lançado no Brasil, também já virou estratégia comercial. Até isso, em um shopping de São José, está usando esse aplicativo para atrair mais consumidores. Passeio no shopping com um amigo é para comprar roupas, comer ou paquerar. Estes dois colegas vieram aqui em busca de Pokémon. A gente viu aqui no aplicativo, tem esses Pokestops e estava com o Luri, que é um especial que atrai mais Pokémon. E a gente viu e veio para essa parte do shopping, só para caçar. Em menos de 24 horas, o Marvin veio duas vezes ao shopping, somente para caçar os monstrinhos. Ah, e quando é tempo de vir, a gente vem vindo, né? Quando for dando tempo, a gente dá um pulinho rapidinho aqui no shopping para pegar os Pokémons, a gente vai, né? Quem também está feliz com a mais nova moda virtual são os comerciantes. Com o sucesso do game, eles estão criando alternativas para atrair ainda mais clientes. Quem passa por aqui não sabe que embaixo de onde eu estou tem um Pokestop. Como que eu sei disso? É que aqui no aplicativo, ele me mostra quais são os lugares que tem Pokestops. E além desse, tem mais cinco, espalhados em toda a área do shopping. O jogo tem muito potencial, as pessoas já têm respondido a isso. Se você observar, tem sempre alguém olhando num cantinho para a tela do celular. E o objetivo é que as pessoas se divirtam, né? Um passatempo diferente, dá para ser feito em família e com amigos. Esse é o objetivo. E que aqui para o shopping acaba atraindo mais gente para cá. Claro, claro que sim. Esta loja de games também investe na febre do aplicativo. Mais bonecos de Pokémons devem chegar nos próximos dias. E eles estão com uma ideia de deixar os jogadores utilizarem o Wi-Fi do local. Tudo para aumentar as vendas. A gente quer, vai aprofundar bastante nisso aí. A gente quer trazer bastante pelúcia, bastante coisa. A gente quer fazer parceria com os best pokémons. Para eles ajudar a gente, a gente ajuda eles, né? E a expectativa então é que as vendas aumentem? Com certeza. Bastante. Para este professor em comunicação, o momento é ideal para o comércio investir em marketing e aumentar a clientela. Mas orienta alguns cuidados que precisam ser tomados para não ferir as regras da empresa do game. As empresas desenvolvedoras ainda não tem uma política comercial estabelecida nos países. Então eles têm que ter um bom cuidado para não desenvolver ações que visem lucro. Porque isso legalmente é proibido. Então, ações como colecione tantos pokémons e troque por brindes, esse tipo de coisa, não são legalizadas hoje no Brasil. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com relação a isso. Mas as ações que aproximem clientes, que chamem, que trabalhem com o jogo, não só visando lucro, essas ações são super bem-vindas e geram um resultado muito interessante de ativação de marca e de desenvolvimento de proximidade com o cliente. Vale tudo, né? Olha, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Na região, mais de 54 milhões de reais serão pagos para cerca de 43 mil contribuintes. O valor será depositado no dia 15 de agosto. A consulta pode ser feita aí pelo site, ó, receita.fazenda.gov.br. No próximo bloco, tem as notícias do esporte. Pois é, o Jardim São José reverte a vantagem e conquista o título da Copa Bande Vale de Futebol Master, hora certa, 7 horas, 12 minutos. Até já!